Fala galera, Samuel Pereira aqui de volta no nosso canal do YouTube. Agora estamos voltando com todo vídeo novo, toda quinta e segunda-feira. Bom, eu separei uma palestra especial para estrear essa volta para o YouTube, que é a palestra da Luiz Helena Trajano, que arrasou, mandou muito bem mesmo no SDA 2019, no meu evento. E para quem não teve a oportunidade de estar nesse evento, eu estou liberando essa palestra para que você possa assistir também. E para quem pôde também, esteve conosco pessoalmente, poder rever essa palestra. Eu espero que você goste muito, eu espero que você acompanhe essa volta aqui do meu canal do YouTube. E se você já gostou disso, já gostou que eu estou liberando essa palestra para você, eu já te convido a deixar o seu curtir aqui embaixo e também deixar o seu comentário aí para a Luizia saber que você gostou e para ela ficar bem feliz também, beleza? Bora, valeu, até mais! E aí, galera, agora é o seguinte, eu quero chamar uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa que eu tenho uma conexão com essa pessoa que, primeiro, é da mesma cidade que eu, Franca, interior de São Paulo. Eu tenho meus parentes comigo aí, tem um pessoal de Franca aí. E, gente, Ribeirão... E, galera, é o seguinte, essa pessoa eu considero uma mentora para mim, um coração incrível, uma história incrível, guerreira e inspiração para muitas mulheres. E eu contei, vocês sabem que... eles acabaram de comprar a Netshoes, né? Diz que ela foi comprar um sapato e empolgou. E por isso... E por isso... Eu quero que vocês chamem ela. Com vocês... Vamos lá, com muita energia para receber nossa convidada. Com vocês... Duíza! Olá! Olá, Garela! Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estou chegando de viagem ontem, eu falei que só Samuel e essa turma boa para me trazer aqui. Mas muito legal. Então vamos conversar um pouquinho de meme. Vamos? Vamos, então vamos. Mas é a primeira vez que eu sou meme bem, viu, gente? Porque o resto é tudo ruim. Vocês me ajudam. Pode sentar. Obrigada. Bom, primeiro eu quero dizer que eu... Eu sou muito aberta para receber as pessoas e aprender junto. E o Samuel, a primeira vez que ele foi falar comigo. E eu fiquei encantada, porque é um mundo que vocês conhecem facilmente, mas eu luto muito para aprender, porque não é fácil. E a gente ficou tão amigo que depois eu vou contar tantas coisas que a gente tem. Ele tem me ajudado tanto no Instagram. E a gente tem uma troca linda. E a Fátima é de Franca também, né? Eu sou apaixonada pela minha terra e pelo Brasil, né? Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, mas eu vou falar de meme um pouquinho. Vou começar, porque esse meme foi positivo. Mas eu não sei se vocês já foram meme aqui. Mas quem não foi, gente, é muito difícil ser meme. Eu não sei se vocês sabem. Eu fui vice-presidente do Camitê Olímpico durante quatro anos, do Rio 2016. Uma experiência maravilhosa. Não tem nada a ver com política. E foi uma experiência. E a tocha ia passar em vários lugares e ninguém estava dando bola para a tocha. E eu peguei... Não ia passar em Franca. E eu falei, gente, vocês não... Um ano antes, eu falei, vocês não podem deixar de passar na minha cidade. É a cidade que tem cinco ex-atletas olímpicas, a terra do basquete. Ah, Luísa, é verdade. Então, nós vamos para lá. E aí, eles foram pousar em Franca. Assim, arrumei amigos, inimigos, imprensa. Seis meses antes, nós fizemos um comitê. Levei meus amigos de São Paulo, de tudo quanto é lugar, para a tocha. E não é que eu caí com a tocha, né? E a minha filha... E caí com a tocha... Gente, eu não percebi que eu tinha caído. Na hora, eu levantei, continuei e tal. Quando eu cheguei em casa, quando eu... Dois minutos depois, passou em frente à minha casa, aquele mundo de gente. Meu filho me liga e fala assim, e aí, está lindo aqui, maravilhoso. A cidade parou. Como é que parou? Parece que você morreu aqui na internet. Olha que você vai ver amanhã. Aí, cinco minutos, dez, vinte minutos, eu fui para Expoago, o povo de Franca, que está aí, sabe? Era onde fechava. A minha filha casou com um português, mora em Portugal. Fala assim, como é que você cai na minha visa? Menina, acabei de cair. Aí, você chega... Eu fui dar uma palestra em Fortaleza. Até hoje, eu já brinco. Rapaz, dona Luísa, olha o que o fio... Você chega no restaurante, cuidado. Olha a escada. Olha o hangar. Aonde você chega, é isso que vocês veem. E aí, no outro dia cedo, a minha assistente que ficou em Franca falou, Luísa Helena, você faz alguma coisa, porque o funcionário é muito ligado comigo. Eu tenho uma relação muito próxima. E eles estão achando que você está muito mal no hospital. Aí, eu tenho o Instagram, que hoje vocês vão seguir, porque o Samuel é meu mentor do Instagram. Então, assim, eu que faço meu Instagram. No começo, ele ficava muito ruim. Minha filha falava assim, você está tirando umas fotos horríveis. Eu falava assim, ainda abre, mas eu sou pública, eu tenho que abrir. E agora, meu netinho de 11 anos, que está morando em Paris, escreveu esse dia para mim, vovó, por favor, arruma seguidores para mim, que eu abri meu Instagram. Aí, eu fui pedir para ele, o meu é aberto como o seu. Aí, quando ele conseguiu, ele falou, muito obrigada, minha avó e meus seguidores, rumo aos mil. Então, assim, aí eu escrevi, receber a minha tocha da minha cidade, ter a minha acesa pela minha filha querida, Ana Luísa Trajana, ela tinha sido escolhida, porque ela é chefe de cozinha. Foi uma emoção tão grande que eu até caí. Mas, como sempre faço em todos os meus tomos, levantei rápido e continuei a cumprir a minha missão. Louvo às forças de Deus. O dia de ontem, a cidade que tanta alegria já recebeu do esporte, toda na rua vibrando, a presença dos meus amigos e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, isso aí inverteu todo o quadro à noite. O pessoal falava, que bom, a dona Luísa caiu, que bom que ela está bom, agora quem tem que cair são os preços, quem tem que cair são os preços. E estava muito ruim a venda na internet naquele mês. Aí o pessoal me ligou lá em Fortaleza e falou, Luísa Helena, a venda não está boa e usa muito isso. Eu falei, passa para mim, para vender, eu faço qualquer coisa desse que seja honesto, mas qualquer coisa, porque a gente tem que ser... Eu vi o menininho agora falando, o Jones falando, tem que ser vendedor. Quem não vende é os dois mocinhos, porque para mim é tudo mocinho de shortinho, de tudo, né? Então, assim, é novinho mesmo, tem que ser vendedor mesmo. Agora, não vender não quer dizer da primeira vez, nem da segunda, igual ele falou. E outra coisa que eu quero falar, que ele falou, você é do tamanho daquele que você compartilha. Não tenha medo de compartilhar, não tenha medo. Você fica do tamanho daquilo que você... E o dinheiro vem, é impressionante como você queira compartilhar. Eu vi ele falando isso agora no final. Então, aí eles escreveram e colocaram assim, A dona Luísa caiu, está muito bem, agora quem caíram foram os preços, 70% de desconto, frete, graste, cair e faz parte. E cobriram a cota, e cobriram a cota no meu nome. Agora, vocês não sabem. Um ano depois, eles foram homenagear todos os memes. E eu vou mostrar para vocês, o Magazine tem um mega local. O mega local é cada gerente, cada pessoal faz seu filminho. Porque esse filminho cafona, mas tudo próprio da cidade. E aí eles puseram o Felipe Neto, que quem tem neto, ou filho de 9 a 11 anos, sabe que ama o Felipe Neto, a fazer um desafio comigo. Ele escutava aqueles filminhos que vocês vão ver, ele não podia rir de jeito nenhum, mas ele ria. E aí ele falou, eu quero fazer um desafio. Eu quero que a Luísa, mas não é a bonequinha, não. A Luísa mesmo, faça um comercial desse. E a head tag aceita Luísa na sexta-feira à noite. E agora vocês vão ver, um ano depois, o efeito, porque o tombo me deu pelo menos lucro. Mas o do My Night só me dá tristeza, porque eu não fiz nada, né, gente? E caí nessa lista aí de comunista. Uma hora eu saí na revista de Forbes como a mais rica, na outra hora a comunista. Então, vamos lá ver. Então, vamos contar um pouquinho da Luísa. Eu topo o desafio. Vou desafiar você Você vai ver como faz pra comprar Você vai ver como é pra te escolher O que eu vou te mostrar Vai te surpreender com essa facilidade Esse até é grátis de verdade Então pode se preparar Você pediu e a Luísa veio desafiar Para tudo, preste atenção Se ela veio com a tocha, então Aniversário, maga, luta, sensação Você acha de tudo, aproveita, é top TV, notebook, sofá, cooktop, navega grátis E compra com um toque e não demora Baixa agora o app Você acha de tudo, aproveita, é top TV, notebook, sofá, cooktop, navega grátis E compra com um toque e não enrola Baixa agora o app Você acha de tudo, aproveita, é top TV, notebook, sofá, cooktop, navega grátis E compra com um toque Pessoal, é aniversário do magalu.com Aproveita, baixe o aplicativo que tem ofertas exclusivas Corre, corre, mas cuidado, hein? Pra não cair Bom, e agora Juro por Deus, nós temos uma notícia sete horas da noite Nós estamos na bolsa e obrigada a fazer um comunicado oficial Oito horas já estava isso aqui que vocês estão vendo Nas redes sociais, inclusive em Portugal, pra minha filha Cadê o do Netshoes? Eu estava ali comprando um tênis, mas me empolguei Então assim, e aí meus amigos estão falando Por favor, não passe pra comprar remédio na minha farmácia E eu quero começar falando, gente, sobre essa força das redes sociais Então assim, na nossa época, na minha A Fátima é mais nova do que eu Mas na turma dos pais de vocês O muito sério era o bullying que é feito nas escolas Concorda ou não? Nós sofremos muito bullying Na época a gente nem sabia que era isso Somente que é mais do interior e tal Fala porta, portão, com muito orgulho Mas eu fico muito assim Eu sou filha única E eu fui criada com uma mãe com muita inteligência emocional E tudo que acontecia, ela falava Você é responsável, você poderia ter feito diferente Então se eu tinha um problema na escola Ela voltava pra mim e falava assim Desde pequena Minha filha, o que será que você fez Que a professora não te ouviu Então sempre eu era responsável Não sei se vocês estão entendendo Pra dar solução A solução não tava no outro Tá dentro de mim Eu acho que uma das grandes coisas Que eu sou uma vencedora É que a solução sempre Acontece uma coisa Eu falo Puxa, o que eu poderia ter feito diferente Então quando duas coisas me mexeram muito O que aconteceu Foi quando aconteceu com o Prumadinho Que eu falei Puta, eu como brasileira Tenho um grupo tão forte Eu vi Mariana e não fiz nada pra isso O que será que eu poderia E nós poderíamos ter feito Pra evitar 400 pessoas 200 pessoas não foram enterradas Concordam comigo? Muito triste Muito triste Não é uma coisa que teve um terremoto aqui Como tem nos países É uma coisa de falta de cuidado nosso Ouvindo eu culpar as empresas E aí a gente tá montando várias atitudes pra isso E a quanto aconteceu na escola Da Suzano Eu fiquei muito mal com aquilo também Eu falei O que nós podemos fazer Pra que isso diminua Aí eu comecei a estudar O que que levou aqueles jovens A fazer isso E uma coisa é certeza, gente É aqui É nos Estados Unidos É em todo lugar Porque você pensa bem Hoje foi os filhos dele Amanhã pode ser os meus netos Ou qualquer um filho de vocês Que vocês deixam numa escola E pega morto Concordam com o que eu tô falando ou não? Isso tá sujeito Se isso pegar no Brasil Porque nos Estados Unidos Isso é muito comum E aí eu comecei a analisar E uma das coisas que eu entrei muito séria, gente É o bullying E aí eu comecei a aprofundar nesse bullying E comecei a entender Hoje eu ainda falei pra diretora de RH nossa Quem é as pessoas que vão ter muito emprego futuramente É o RH que trabalhar comportamento E não processos Porque eu tô com muitas amizades em headhunt E é o seguinte Você contrata uma pessoa pela sua capacidade técnica E manda embora pelo comportamento Então o que os headshunt estão fazendo hoje Que aí vocês têm que tomar cuidado Eu com os meus netos Vocês com os futuros filhos Ou com o filho de vocês Eles só vão ter bons empregos hoje Estudar numa ótima faculdade Vai ser a segunda, terceira peneira A primeira peneira Nós fizemos isso com os treinis O Magazine esse ano teve 20 mil treinis Pra 12 vagas A primeira peneirada nossa Já foi pelo comportamento Não sabia que escola que estudou Nem aonde estudou Não tô dizendo que não é importante Mas é a segunda e terceira Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A primeira peneirada vai ser pelo comportamento Não vai ser mais pela capacidade técnica Estudar numa escola boa vai contar Mas a segunda, a terceira vez E a gente eliminou 10 mil pessoas de cara E comportamento Olha que bem pra mim Você não dá em livros nem em técnicas É exemplo Então eu tô convocando vocês A gente fazer o primeiro exercício De parar de fazer bullying O que é bullying na casa? É quando a gente começa a falar mal das pessoas Você viu aquela minha sogra lá Que é o rico? Ela é? Você viu aquela moça que ficou rica Ninguém olha nela Nossa, eu passei perto daquela moça Ela engordou Como ela tá feia A gente começa Vocês concordam comigo ou não? A gente começa a fazer comentários Que não levam a nada Dos outros Ensinando os filhos a fazerem bullying E o pior é que amanhã Eles vão pegar isso de volta Porque bullying é ruim pra quem faz E pra quem Há pouco tempo eu tive um evento Esse ano nos Estados Unidos Na NRF Eu vi o presidente de uma grande empresa Que vende armas E ele pode vender armas Pra menores de 21 anos E ele falou assim Que ele era um homem que nunca chorou Que ele é muito firme Muito técnico E que ele foi visitar a família Dos que mataram A última que teve nos Estados Unidos Porque falaram que a arma foi vendida Da empresa dele Ele falou que ele chorou De ver a tristeza da família Porque é triste quem mata E quem fica Concordam ou não? Então eu tô fazendo uma campanha Minha gente De bullying Pra gente prestar atenção No que a gente tá repassando Das redes sociais Sem nenhum Esses dias um me escreveu assim Você ganhou dinheiro Não sei aonde Nunca tive um BNDES na vida Sabe? São 40 Eu não precisava estar aqui Vocês concordam ou não? Não precisava estar comprando empresa Gerando emprego Certo? Então a gente Nossa família nasceu pra já E eu convidei Bom, então eu tô fazendo essa campanha De tomar muito cuidado com bullying Porque se não for por bondade Que seja por interesse De vocês não terem um filho Que amanhã não vai ter comportamento Na minha casa Por intuição Nunca ninguém saiu de mesa Sem dizer muito obrigado A pessoa que serviu Nunca na minha casa Escutou Eu tô te pagando Eu tô fazendo Eu tô te pagando Nunca na minha casa Usou Faça isso Porque eu tô te mandando Porque eu poderia ter filho Que tem dinheiro É muito diferente Ter dinheiro Do ter poder Poder Eles vão ter que saber lidar Com gente Eles vão ter que saber trocar Eles vão ter que acertar Diversidade Porque a diversidade existe Ela existe Ela é uma realidade Ela é uma realidade No mundo inteiro O Brasil tem 50% de negros Tem 53% de mulheres E é uma diversidade Ela existe Ela não é uma coisa que não existe Eles vão ter que aprender a trabalhar A diversidade leva a democracia Quando você escuta Então eu tô trabalhando muito isso E aí O Samuel Como é que nasceu Meu Instagram nasceu desse jeito Eu fui fazendo Eu fui aprendendo Eu fui errando Estou errando e acertando Até hoje O Samuel um dia chegou e falou Vamos fazer uma pílulas Eu sou na hora Vamos Grava aí Vamos fazer Não preparo muito E aí comecei toda segunda-feira Eu soltava três vezes por semana Era muito caro Toda segunda-feira eu solto pílulas Tá dando o maior sucesso E essa semana Eu tava mostrando pro Samuel E eu fui assistir Eu tenho uma capacidade De aprender com todo mundo Assim Muito, muito legal Assim Eu adoro aprender E pôr na prática Porque Quem vai ter poder É quem tem conhecimento E faz acontecer Rápido Vocês tem que sair desse evento Com cinco coisas Que vocês vão fazer acontecer Cinco Vocês anotam todos os insights Que vocês tem Depois Para cinco Que vocês vão fazer acontecer Porque não adianta Vim aqui gastar dinheiro E me fazer acontecer Trata cinco Seja na sua vida pessoal É assim que eu faço Eu aprendo negócio Eu vejo uma coisa Eu já ponho na prática Eu sou bem startups Então assim Sou bem de fazer rápido Igual esses menininhos Que estavam aqui Então assim E vocês tem que honrar Então na realidade Eu falei sobre diversidade E aí gente Eu estava na Avon A semana retrasada Eu estou trabalhando Muita violência para a mulher Nós não podemos aceitar A cada uma ou duas horas Uma mulher ser morta Pelo companheiro Não pode Nem os homens podem Não é só as mulheres Não pode aceitar isso Não pode aceitar Então assim É muito mais sério Do que vocês podem sentar E eu estou trabalhando Muito isso E nós temos Esse evento de violência E nós recebemos Uma dinamarquesa Gente E ela me deu Eu quase matei o Ricardo Coitado que estava na plateia Porque eu estava junto com ela Falando de bullying De bullying Ela levantou Me deu um abraço E falou Luísa Sabe como que eu estou fazendo Eu estou E o Samuel Diz que fez uma abertura assim Ela disse que mudou Para Dinamarca Muito nova Ela é árabe E ela ganhou No parlamento Deve ser tipo deputada E quando ela ganhou Ela viu que tinha Muita gente Que detestava ela E ela comentou Receber Reikes Reikes É isso Reikes Uma atrás do outro Uma atrás do outro Uma atrás do outro E assim Muito agressivo Até de ter que Pôr segurança Perto dela Uma coisa assim Que ameaçava a vida dela Toda hora E ela falou Que não sabia mais O que ela fazia E um falava assim Ah, guarda aí Guarda aí Que se amanhã precisar Ela falou Só se quando eu morrer Então alguém vai usar Outros falavam Ah, não dá bola não Até que um dia O filho dela falou assim Olha, mãe Você não é isso Aí um amigo dela Falou assim Para que você não liga para ele? Aí ela chegou Pegou aquele pior Que mais metia o pau nele Mas aí Ela pegou E ligou para ele E falou Eu sou fulana de tal Ela disse que falou Bem depressa Eu sou fulana Tata Aí disse que ele falou Tem uma parada E falou Pera aí Deixa eu falar com a minha mulher Nossa, ele tem mulher E aí ela criou E ela foi na casa dele Levou o café E viu que a casa era normal Que ele não era tão feio Quando ela pensou E ela dá pelo mundo hoje Café com opositor E é muito mais ainda Do que bullying Vocês entenderam Que é outro nível Da gente ter paciência Com o outro Então eu estou fazendo Muito essa campanha E depois vai estar No meu Instagram Nesse último pílula De ontem Vai estar isso Vai estar inclusive Ela depois vocês pegam Eu fiz um resuminho dela E traduzi em português Então é muito importante Gente A gente lembrar disso Porque esse mundo digital É um mundo maravilhoso Mas a gente tem que aprender A usar ele para o bem E o que o Magazine Luiza fez Que agora eu vou entrar Um pouquinho no digital A gente usou Nós acreditamos Que o digital Era uma realidade E você ter loja física E acreditar nisso É muito sério Agora eu tenho uma notícia Para quem tem as duas coisas aqui Loja física não vai morrer Porque onde a gente tem loja física Você vende mais na internet E como a gente não acreditou A gente acreditava Não estou falando Que vocês precisam ter loja física Eu estou dizendo Que precisa ter parcerias Porque a loja física não morre Tanto é que a Amazon Está comprando supermercado Está montando livraria Ela está fazendo isso Então é importante a gente ter Porque o Magazine Luiza Sempre acreditou nisso E o mercado nos culpou demais Para isso A gente entrou na bolsa A 16 reais as nossas ações Já bem no fim Bem quase no início Dessa grande crise Que a gente entrou E todo mundo mandava a gente Separar, 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 separar Eu não acreditava O Frederico não acreditava Ninguém acreditava As nossas ações Valeu menos de 50 centavos A empresa junto O ponto com 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 O físico Valia menos Chegou a valer menos De 500 milhões de reais Se eu separasse Na época O ponto com Valia só ele 3 bi Estão entendendo O que eu estou falando Só que a família Tinha 73% E a minha família Não é movida pelo dinheiro Ela é movida pelo propósito O propósito nosso Foi gerar emprego E fazer isso Nunca Eu recebi um telefonema Ou o Marcelo Silva recebeu Porque a empresa Estava valendo tão pouco Mas há 61 anos Nós nunca pagamos Um título atrasado Um dia E nunca pedimos Prorrogação de título Porque isso não muda Honestidade É o que você tem que ter Do começo Isso não é vantagem Isso que era importante E gerar emprego Gerar emprego Nós nascemos A minha tia começou Uma empresa Com a maior dificuldade Em Franca Quem é de lá Sabe disso Ela só tinha o dinheiro Para comprar A primeira prestação O objetivo era Gerar emprego Para a família Na época Em 57 Vocês imaginam Que de 60 anos Depois A terceira geração Assumindo Ela entrou Num evento Com 1.800 líderes Sendo responsável Por 30 mil empregos Então isso não tem Dinheiro que pague Olha isso aí São só líderes Sendo responsável Hoje por quase 30 mil empregos Diretos Para mim É muito emocionante 60 anos Uma pessoa que trabalhava Dia e noite Que gerou emprego Mais do que ter muito dinheiro Porque depois De você ter uma certa idade Dinheiro é bom Até você ter as primeiras Sempre ele é bom Mas até você ter as primeiras Coisas Que ele é ótimo Depois ele passa a ser Mais um ponto Não, mas tem que ter Não estou falando Para não ter dinheiro não Gente Não é isso que eu estou falando Não Então você vai falar Ela está falando Porque ela já tem Aí vai pôr nas redes sociais Então assim Então assim Eu comprava A minha tia comprava Só que teve um investidor Gente Que eu entro Onde ele entrar Ele ganhou 300 milhões Com a empresa E hoje as nossas ações Bate 180 reais A empresa vale 33 bi 33 mil A minha família Também não liga Para falar assim Parabéns Essa empresa está valendo muito Vamos vender um pouco Para pôr dinheiro Vocês estão entendendo Assim Não que É valores Então o que eu tenho Que dizer para esses jovens De vocês O dinheiro é muito importante Mas o propósito Da empresa Ele tem É a espinha dorsal De uma empresa Não importa o tamanho Que ela seja Aonde ela seja A empresa tem que ter Um propósito Por que ela existe Por que ela existe O Magazine Luiza Hoje quer Dar acesso a muitos O que nós Nós transformamos Uma empresa física Qual foi a grande Transformação Uma empresa Transformação De uma empresa De varejo tradicional Com uma área digital Para uma empresa De varejo Uma área digital Para uma empresa digital Com pontos físicos Lê essa última fase Nós não perdemos Isso nunca Nunca A gente sempre busca Como é que nós Vamos dar calor humano E para isso A gente criou a Lu Ela é tão famosa Eu vou passar um filme Recente da Lu Para não perder O calor humano A gente comprou A Netshoes ontem A recomendação Do conselho Que eu estava a distância Ontem era Respeito a empresa Que vocês estão cantando Cuidado Não senta na mesa Do presidente Saiba que ele chegou Até agora Porque ele merece Cuidado Muito respeito humano Porque é o maior Momento mais difícil Você está vendendo Um filho seu Concordam comigo Ou não? Concorda? Então se você Fizer para o outro O que você gostaria Que fizesse para vocês Volta para os filhos Então vamos falar Um pouquinho da Lu A Lu hoje Tem 180 mil seguidores Ela começou como Tia Luisa Ela foi crescendo Foi eleita pelo Twitter Como uma das marcas brasileiras Que mais souberam usar A plataforma em 2018 Tem 192 mil acessos mensais E blogs sobre novidades E tendência tecnológica Tem 8600 seguidores Tem 1 milhão e 400 mil inscritos E é o maior canal de marca Do varejo Do mundo E o YouTube E ela inclusive Ela é influência virtual E a homenização da Lu Inclusive agora Ela foi para Los Angeles Ela vestiu a sopa Quer ver? Ela está tornando Uma influenciadora virtual no Brasil E é o maior engajamento Por postagem Entre os precios Do brasileiro do Brasil Ela tem 1 milhão e meio De seguidores no Instagram Pode continuar E aí ela trabalha Até nas campanhas sociais Eu meto a colher Sim, depois eu vou passar para vocês Então assim A gente tentou humanizar ao máximo E aí como a gente ia fazer Com as lojas físicas Porque o gerente Coitado Ele tem que entregar um produto Que o pessoal comprou Mais barato na internet Então Por que a gente não separou Desde 2010 Que a gente começou A trabalhar o novo Trabalhar o novo Trabalhar o novo Trabalhar E a gente criou A mega local Então a gente falou Só tem uma forma Não mandamos ninguém embora Hoje o nosso carreteiro Com o quarto ano primário O nosso montador Ele vai na casa do cliente Com o mobile Tudo desenvolvido Pela Luisa Leves Então que é o nosso A gente foi criando E aí a gente foi Fazendo Esse A gente foi trabalhando Essa multiculturalidade A única plataforma Quer dizer Você compra na loja E recebe Na outra Você tem o mesmo transporte Que vai para as lojas físicas Porque nós não separamos CGC Vocês estão entendendo Como que é A gente na época Aguentou a empresa Valer Baixo Isso foi devido A nossa família Que tem Porque qualquer pressão Você não aguenta Por isso que eu devolvo Muito para a família A gente desenvolveu Então hoje a gente tem Que eu vou mostrar Para vocês Esse Essa Mega local Como é que a gente Faz o mega local Falar um pouquinho Da Lu Passa aí um pouquinho O filme da Lu Esse filme é novo Vocês estão vendo Pela primeira vez Oi gente Bom Para quem ainda Não me conhece Eu sou a Lu Especialista digital E influenciadora virtual Do Magalu Minha missão É descomplicar A tecnologia E ajudar as pessoas A fazerem a melhor compra Eu estou presente Nas redes sociais E tenho um canal No Youtube Com mais de Um milhão De inscritos Tenho também Um blog cheio De notícias Sobre o mundo Da tecnologia Estou todos os dias No Facebook E Twitter Com ofertas Conteúdos E conversando Com meus fãs E seguidores E no Instagram Bom Eu sou a primeira Influenciadora Virtual do Brasil E é lá Que eu mostro Um pouco Sobre o meu estilo E ajudo todo mundo A descobrir os produtos Que o Magalu Vende Passa lá E me segue Hein Hoje Já são mais De 12 milhões De seguidores Em todas as redes Muito legal Né Mas olha Nem sempre Foi assim não Viu Então quero voltar Um pouquinho No tempo Pra contar Como começou Essa história Foi lá Em 2001 Quando fui criada Junto com o site Eu ainda era A tia Luisa E tinha o objetivo De humanizar A compra online Que era Super novidade Naquela época Em 2003 Quebraram a cabeça Pra me deixar Digamos Mais moderna Olha só Esses estudos De personagem É Bom Deixa pra lá Né Gente Ah Agora sim Ficou um pouco melhor Bom Foi desse jeitinho Que eu fiquei conhecida Por um bom tempo Quando em 2009 Ganhei um novo visual E a missão De ser um dos pilares Estratégicos Do Magazine Luiza Com um novo conceito De relacionamento De varejo No Brasil Levando cada vez Mais conteúdo Para os clientes Foi aí que deixei De ser a tia Luisa E virei a Lu Como sou conhecida hoje Em 2013 Ganhei uma nova repaginada Nossa Quanta diferença né Agora sou convidada Pra vários eventos Já estive com famosos Passei o Réveillon Na praia Curti o carnaval Fiz um passeio de bike Pela Paulista E até visitei O trono de Game of Thrones Lá no Ceará Eu tô adorando Tudo isso Eu também defendo Causas em pró As mulheres Já tirei uma folga Das redes sociais Pra fazer exames preventivos Ao câncer de mama Foi uma oportunidade Pra levantar a discussão Sobre a importância Das mulheres fazerem O autoexame Também lancei a campanha Em briga de marido e mulher Eu meto a colher sim Aliás O super app Magalu Agora tem um botão Permanente de denúncia Pra combater a violência Contra a mulher Bom Agora que vocês me conhecem Que tal me seguirem Nas redes sociais Vou adorar Falar com vocês por lá Eu fico por aqui Um beijo E até a próxima Legal né Então Essa fase De urbanização A gente tenta levar Acende a plateia A gente tenta levar Pra todo lugar Porque a gente acredita Que a internet Cada vez mais precisa E aí eu tenho uma fita Antiga Que eu quero passar Pra vocês Eu sou muito voltada Ao consumidor Eu sempre O saque sempre foi comigo Mas eu fiquei 20 anos no balcão Eu não conhecia O consumidor de digital E existe muita crença Que limita a gente A consumidor de digital Detesta que você telefona A consumidor de digital Não gosta de falar com você Então assim Eu ficava meio assim Mas eu sou bem De quebrar essas crenças limitantes E tenho muita sorte Porque a sorte só aparece Pra quem está em movimento Eu vivo em movimento Se vocês me seguem no Instagram Vocês acham que eu tenho até crone Então assim Na realidade assim Eu vivo em movimento E vivo querendo aprender E vivo querendo aprender E aí um dia Uma pessoa me mandou um e-mail Dizendo assim Luisa Eu gostava tanto da Lu Ela me mandava ofertas Aí eu comprava Isso era Uns quatro anos atrás E eu falei Gente, eu não preciso gastar em pesquisa Eu vou perguntar pra essa consumidora Aí eu respondi Eu ouvi você falar na sua palestra Que você atende Eu falei, por acaso eu posso Você vai falar com a Lu Eu posso fazer uma gravação pra você? Posso É divertido, gente Mas vocês veem que o cliente é o mesmo A cliente Oi, Luciene Oi Aqui é a Lu Sou vendedora virtual do Magazine Luiza Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Eu tô te ligando pra falar que eu não esqueci de você, viu? Ai, que bonitinha Eu gosto muito de você Eu gosto de dizer que você é muito de verdade Eu não sei Você não entendeu o que aconteceu, Luciene Onde você sentiu minha falta? Você falou de mandar e-mail pra mim Você vem tão linda E fala assim Ô, me escolhi uma oferta Eu acho que é com 70% de distância Que só vai a você Ai, eu acho que eu tava feliz e compro Eu vou pedir pra verificar qual foi o problema E evitar que isso aconteça novamente, tá, Luciene? Eu não tô mais Hum, que fofa da Lu De verdade Eu vou pedir pra verificar qual foi o problema E evitar que isso aconteça novamente, tá bom? Ok, minha querida E eu vi aqui que você comprou bastante no Magazine Luiza É, eu gosto É por causa da Lu Eu adoro a Lu Legal Tá bom? Então, a última compra foi mais safinha, não foi? Foi Comprou também um armário Foi Um ventilador, entre outras coisas, não é? Foi, foi Que bom Ah, que ótimo Oi Luciene Oi Eu não sei se você já sabe, mas você pode me acompanhar em vários lugares da NET Ah, que bonitinha Eu já vi Twitter, de alguma coisa Eu tenho Twitter mesmo Tem blog, tem o YouTube Eu posto os vídeos bem legais lá, você viu? Eu tenho, sim Eu vejo todos os seus vídeos E no site do Magazine também, né? Tem matérias diárias lá Isso Bacana, não é? Mas volta a falar comigo, tá bom? Volta a escrever pra mim Estolei minhas ofertas Aí eu compro tudo Eu adoro ver você Então a gente tem um encontro marcado, tá, Luciene? Ok, minha querida Muito obrigada Fiquei ligado Um beijão Um beijo, minha linda Só E pode me deixar recadinho, tá bom? Deixa o meu anjo Ai, que bonitinha Eu leio todos Tá bom, minha querida Um beijo Um beijão, Luciene Até mais Vocês perceberam, gente? Deu pra entender o que eu falei? Deu pra entender? O cliente, ele é o mesmo Nós somos clientes Eu, pra mim, tenho uma regra de ouro Faça os outros o que eu gostaria de fazer pra você 24 horas Que a gente resolve Mas trocando de papel No lugar do outro Então vamos ver um pouquinho Como a gente criou o Mega Local Que foi uma das coisas Muita novidade Que é você Antigamente Vou contar uma história pra vocês O nosso concorrente Que era a Casa Bahia É ainda, né? Mas eu tô falando Na época a gente era bem menor No intervalo dele Tinha o Jornal Nacional Vocês lembram bem ou não? De tanta propaganda Era ou não era? No intervalo dele Tinha o Fantástico Era ou não era? E eu encontrava com o Michel aqui Que eu gosto muito dele E falava Ô Michel Não judia não, bem Dá um pouquinho Aí nós não podíamos ter nacional A gente tratou o Gugu Pra poder ter No programa do Gugu Depois a gente foi com o caminhão do Faustão O Faustão ficou tão apaixonado por nós Que o pessoal achava que ele era meu marido Um dia eu cheguei no interior E falou Você é casada com o Faustão, né? Ou achava que ele era sócio do Magazine Luiza Porque era a única forma da gente ter nacional Depois em 2013 No AUGE Apresentaram pra nós Porque assim Quando você patrocina o futebol Você tem aquele mundo de mídia Que no intervalo Aí chegaram Só tinha que sair um Alguém saiu Eles ofereceram pra nossa área de marketing O patrocínio do futebol Eles deixaram eu por último Porque eu sou empreendedora Eu só ia lembrar assim Na hora do Nossa No intervalo do jornal Nosso vai ter o Jornal Nacional E era meu sonho A gente já estava em São Paulo E aí eles foram muito inteligentes Deram o prédio E deram E trouxeram a Lu pra TV Que foi a primeira vez que ela entrou E a gente ficou com o jornal nosso Com o futebol dois anos Hoje a gente só faz mexã Nos principais locais A gente continua com a mídia normal A gente acredita muito em rádio Mas a gente investe muito na mídia digital Vocês devem ter visto isso A gente Mas não tirou a outra Eu adoro rádio E a gente continua Só que hoje a gente faz muita mexã Ouvir de fazer patrocínios Que é muito caro E a gente então resolveu Pra nossa equipe entender O que que era a mídia Usar a mídia social A seu favor A gente criou o Mega Local Que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Se é um sucesso isso Quando eu chego aqui Eu pergunto assim pra eles Eu digo aí Cadê a promoção que eu vi no vídeo Venha, venha, venha Venha até a loja aproveitar Só um minutinho, Roberta Só um pouquinho Só um pouquinho Gente, olha a vantagem Antigamente Pra vocês fazerem um comercial Nós tínhamos que chamar uma produtora Filmava Maquiava Tinha que produzir Levava quase uma semana pra estar no ar Aqui Quem produz Quem faz Quem é produtor Maquiador Artista Filmador Tudo é equipe De cada loja E daí um minuto tá no ar Olha pra vocês E a vantagem de digital Então vamos lá Quando eu chego aqui Eu pergunto assim pra eles Eu digo aí Cadê a promoção que eu vi no vídeo Venha, venha, venha Venha até a loja aproveitar Pra estudar A promoção madura Mr. Black tá chegando Olhou o espelhinho Olhou a gavetinha Olhou ele todinho Quando olhou a parcela E você vai comprar Eu vi o pessoal gravando vídeos assim Ah, a gente vai ter essa TV na oferta Vai estar a dois mil reais Em dez vezes Eu falava Mas não é assim que eu quero fazer Um dia tinha um colchão na porta da loja Na promoção Um cartazão desse tamanho Mas não tava chamando muita atenção Foi quando a gente gravou o primeiro E já foi um sucesso No outro dia vendeu bastante colchão Primeiramente eu vi o vídeo de Camila No Facebook Eu achei muito legal E quando eu vi Nossa, isso dá certo Eu digo Vamos fazer também Vai comprar Vai comprar Vai comprar Vai comprar Vai comprar Passar uma boa da roupa Claro, você vai comprar Vai comprar Vai comprar O preço no pé Parcelado no cartão Vem pra cá Economizar Ai que o pé tá louca Geralmente a gente Grava do meu celular mesmo Acho um cantinho da loja Que já tá mais preparado Já baixo o instrumental E vamos pra cima Pode chegar, pode chegar E a promoção vai começar Sabe o que que tu precisa? É da casa Protegido Faz quem gosta Até pra parecer mais natural possível E é isso que a gente quer passar Pra o cliente Que a gente gosta Daquilo que a gente tá fazendo Ai, vai engraçado demais, velho Pessoal já chama a gente na rua Pra tirar foto Já teve cliente que veio Só por causa de propaganda Me procura exclusivo Não, quero comprar com dançarino Eu moro na cidade de Avaré Eu conheço as pessoas Que moram em Avaré Eu sei do que eles gostam Eu sei o que eles estão querendo ouvir Então eu consigo Chegar mais próximo Do cliente que eu preciso Que venha na loja O Mago Local Ele é uma plataforma de conteúdo Regional e autoral Que traz o digital com calor humano Sempre eles colocam no Face E no Face eu vejo E no Face eu comento Cheirinho de oferta A gente levou esse projeto pro Facebook E por um momento eles falaram assim Nossa, mas como é que a gente vai operacionalizar isso? Nenhum varejo no mundo Utilizava a plataforma como a gente utiliza Hoje cada loja tem a sua página Cada loja tem a sua conta de anúncio Onde cada loja faz o seu impulsionamento Só que a gente também monitora o que cada um posta Tudo tem que estar muito alinhado A nossa cultura e a nossa marca Eu acho que é justamente uma confiança Que o Magazine Luiza Deposita em todos os colaboradores Uma coisa mais de família mesmo Uma parceria Uma coisa de calor humano E é por isso que eu acredito que o conteúdo do Magalucal Ele é tão autêntico Quando a gente acredita que eles atingiram o ápice da criatividade Chega um vídeo novo Isso é sensacional Cada loja faz sua página Cada loja, o gerente que faz sua página O gerente tem um cartão Que você sabe que dando um dinheirinho para o Facebook Aumenta os seguidores E eles aumentam os seguidores Dos 18, 20 mil pessoas Que postam nas suas redes sociais E olha como eles são atualizados Eu nem vi agora Eles aproveitaram esse sucesso Da Sandy e Júnior E fizeram um filme da Sandy e Júnior Vamos ver junto? Porque esse eu não vi ainda Vamos lá A equipe, hein? A equipe de tanto Pegou, cê foi no Magalo Maria Chiquinha Pegou, cê foi fazer no Magalo Eu fui comprar uma Smart TV Vem, genar o meu bem Numa Galuta em oferta Vamos comprar As ofertas do Magalo O cartão Luiz eu vou comprar E pagar muito barato Aproveite você também Venha para o Magazine Luiza Vários produtos em liquidação Era uma vez Um lugarzinho cheio de oferta Parcela que cabe no bolso Magazine de Lucélia Pro cliente ser feliz TV, smartphone, cama e guarda-roupa Com desconto de verdade Pro cliente ser feliz Tem várias ofertas pela loja toda Com o cartão Luiza Bom, tá bom, gente Eu só queria mostrar Esse Maga, Maga, Lu de Lucélia Tem ofertas boas Sempre tô aproveitando Corra lá pra loja Faça o seu cartão Vários produtos Estão em liquidação A promoção chegou E ficou O gerente do Magalo Bom, gente Isso assim Lógico que tudo que você vai fazer Você tem um preço Eles têm liberdade A gente só trabalha depois Lógico que eles têm um critério Mas é muito É descentralizado O Magazine vai fazer mil lojas agora Tá entrando em Belém do Pará Cada um cria sua estratégia Com a sua região Nós temos muito E eu queria terminar Cinco minutinhos Passando assim Eu não gosto de dar conselhos Mas as dicas que eu vou dar pra vocês São dicas que eu sigo também Eu acho muito importante Então vamos lá Algumas dicas Porque eu tô com o tempo esgotado Olha Eu aprendi muito cedo Que qualidade é fazer bem feito Pela primeira vez Tudo que você vai fazer Se você vai tirar uma roupa De um lugar Já põe ela direto Você tá fazendo Evitando o trabalho Então qualidade é fazer bem feito Primeira vez Não existe negócio sem clientes Esquece Vocês têm que estar sempre Pensando no cliente Não existe nenhum negócio Sem cliente Uma das qualidades do perfil Do profissional dessa época É inconformismo E tem que celebrar Nós celebramos Soltando champanhe Faz 40 meses Que o Magazine Luiza Cobre todos os seus resultados Com toda essa crise Pena que não dá tempo Se eu ia passar um filminho Que nós trabalhamos sobre venda Agora escuta aqui Fala que lidar com gente É muito difícil Isso é crença que nos limitou Desde que as pessoas querem Não é difícil Você tem que dar o melhor de você Eu tô com vocês aqui Eu tô dando o melhor de mim Se eu tiver tomando um café De manhã no meu café Com a minha moça Que trabalha na minha casa Eu tô dando o melhor de mim E você tem que tirar o melhor das pessoas Começa a trabalhar Em cima do ponto forte das pessoas Descobre talento Nas pessoas que trabalham com vocês E descubra Mas se ele não quer Esquece Não pode estar na empresa Não pode estar com vocês O momento deles vão chegar Igual a parábola de semente Um dia vai chegar Mas a pessoa querendo E vocês tendo um diálogo Que conecta Vocês levam as pessoas Líder é aquele que leva as pessoas Mais longe do que acha que pode ir E se leva mais longe Gente, eu vim do interior Até hoje eu sou a única mulher No meio de todos os presidentes de empresa Vocês imaginam quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui Há 40 anos atrás Falando porta, portando Um T no Harvard E tendo que É verdade ou não é? Só que eu nunca tive dó de mim Eu não tenho dó de mim Eu tenho dó de quem não tem emprego E quem tá doente Mas quem tem emprego e negócio Não pode ter dó de vocês Então trabalhe a partir dos pontos fortes Acredite na soma dos que é isso Faça perguntas pra sua equipe Não importa que ela seja faxineira Que você tenha duas pessoas Três Eu tenho três perguntas maravilhosas O que a empresa, a loja O digital faz e não deveria fazer O que três coisas que ela faz e deveria Cinco é pra empresa grande Que faz e deve continuar fazendo Coisas que ela não faz e deveria fazer E que ela faz e não deveria fazer Essas perguntas são mágicas Junta tua equipe Dois, três Meu marido tinha posto de gasolina Até o frentista Quando ele sabe que você quer ouvir Ele responde isso e te ajuda A soma dos QI sempre é melhor do que a CQI Os outros me acham muito inteligente Mas eu faço perguntas Incentivo quem me ensinou Eu sei fazer perguntas Vamos que eu tô preocupada com o horário Capacidade fuçativa Vamos fuçar Mas não na vida dos outros Não nos bullies Vamos fuçar em coisa que dá resultado Falar mal da vida dos outros Se os outros tá gordo ou magro Não leva a nós a nada Vamos fuçar nas coisas que dá Que dá resultado Trocar de papel com as pessoas É muito importante Dinheiro não compra tudo Não tenha medo da verdade Ela liberta A verdade sempre tem que colocar Faça acontecer Não preciso falar isso pra vocês Dê o primeiro passo E aí você quer ser feliz ou ter razão? Só que Olha como a gente tem vergonha Vocês querem ser o que gente? A gente passa 99% do tempo Querendo ter razão O dia que eu resolvi isso Minha vida mudou Uma vez eu tava no João Dória O segundo evento dele Hoje já tá no vigésimo Lá do Comandatuba Que era Eu contei isso Um dia um presidente da empresa Me ligou e falou Eu quero falar com a Luísa Onde ela estiver A noite eu liguei e falei Luísa Nunca mais eu quero ter razão Eu tava indo pra um jantar Minha mulher falava Esquerda Eu falava Direita Eu pensei Você quer ser feliz ou ter razão? Onde mesmo você quer que eu entre Ela é esquerda Eu entrei onde ela queria Aí de repente já falou Desculpa Eu errei Luísa se foi antes Era esquerda Direita Eu me falei Você não me escuta Só você escuta os outros E meu marido infelizmente Morreu faz oito anos Ele era cearense Nós temos uma fazenda ali Perto de Franca E tem 17 quilômetros de terra A gente ia voltando um dia Pra um casamento Um feriado prolongado Eu falei Erasmo deixa o Edinho guiando Não eu vou guiando Batei uma pedra no vidro Eu falei Erasmo pedra Ele falou Mosquito Eu quero ser feliz ou ter razão? Mosquito Chegou lá em casa O vidro tava trincado Eu Erasmo que mosquito bravo Ele que ia pagar Ele que ia pagar Ele que ia levar Por que que eu tinha que ter razão? Quando a gente descobre isso Gente A relação com o namorado Com o marido Com o filho adolescente Muda Eu não adianta Eu não adianta assim Ficar me apostando Não foi você que fez Eu falo Foi eu mesmo Vai lá e faz certo Não adianta Vai lá e faz certo Não adianta Então Eu desejo que vocês Sejam muito felizes Que vocês comprem No Magazine Luiza Que vocês abaixem o aplicativo Samuel Muito obrigado Por essa oportunidade Um beijo pra vocês Obrigada